Música Essa obra era uma muito antiga, então nós fizemos uma adaptação para tentar se adequar aos dias de hoje. Anexou-se uma área de atendimento de farmácia, um anexo contendo a esterilização, a lavagem, o arquivo e mais um consultório. Foi feita a adequação aos sanitários existentes para sanitários deficientes. Pintura, amaciamento, houve ampliação da sala de vacinas, foi feita uma readequação da rampa e o paisagismo também. Música Essa reforma, ela melhorou a qualidade de atendimento para os pacientes. O atendimento da farmácia aumentou para 60 atendimentos diários. Aqui é um posto maravilhoso, não tem o que reclamar de nada. E depois da reforma ele está melhor. A reforma ficou ótima, ficou muito bonito, entendeu? Melhorou bastante o atendimento. O atendimento sempre foi bom, eu sempre gostei, não tenho o que reclamar. Mas ficou bem legal, ficou melhor também para entrar, ficou bem legal, ficou bem mais espaçoso. Música